Olá, véi! CORNO! Teoria da relatividade cujo espaço e o tempo estão profundamente entrelaçados fazem parte da mesma face de uma moeda? Rapaz, para de fumar maconha, irmão! Porra! Todo dia, cara! Com essas viagens suas, você viaja demais, véi! Nossa, cara! Do nada! Sério, GH! Pelo menos está na garantia, GH! E você tem ele, né? Olha o cara voando ali! Meu Deus do céu, que que é isso, rapaz? Pense! Muca, você curte uma pelada com os amigos? Não! Uma pelada! Tá maluco, rapaz? Conversa? Eu curto uma pelada só para mim! Oxi! Que Deus elegante! Então fala futebol, Francisco! Então fala futebol! Essa sala... Essa sala aqui não vai cair inverno! Oh, Rafa! Caraca, velho! Fui olhar o chat e... Tomei! Não! Já era a corrida, né? O cara... Fui, Nath! Jogou! 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 Ih, Rafa! Botou de lado! Chamou! Chamou! Aí, você cai aonde? Oxi! Queria passar por onde ali mesmo Que demais Ei What the hell Trolley Tinha uma árvore ali Cara Ei, você quer entrar onde aí Dalateles Quer matar de novo Que pariu Nossa, velho Quase que Olha lá Quase Nossa Meu Deus Gente, o que foi aquilo ali? Meu Deus Deixa eu ver aqui, rapaz Ei, rapaz Que que é isso aí Que tá escrito nesse carro aí É Bruno, Muka Você tá com 10k de seguidor Na Twitch Vai ter que pintar o cabelo Com 10k? Nem Pintando Oxi Pinta cabelo É como 100k E com um golfão na garagem Pintar teu cabelo do olho Tô brincando Felipe Ei, rapaz Não, ei Pera Michelangelo É engraçado, né? Muquinho, eu ainda não tenho videogame Qual você me recomenda? Michelangelo? Michelangelo Eu recomendo o Siri, velho Mano, o Xbox vale a pena comprar o Siri Ou o Siri Eu não sei como é que o Xbox Sony S vende ainda, velho Os caras compram mesmo Mô Que Né? Passou o olho de peroba na testa Tá brilhando mais do que o Kaioken do Kuririn Mô K Que raça que dá no cruzamento de quero quero com pica pau Eu sei lá, rapaz Oxe Que que é isso? Você quer fazer com os passarinhos? Aí cada um fica com os seus parentes de grau Oxe Que que é isso? É quero quero com quero quero e o outro Como é que é o outro? O nome do outro? É quero quero com quero quero Passarinho com passarinho Eu caí bem no lixão Me dá imagens com o bandante Abilton Carro da policia na zona norte Uiu Encosta essa moto Que que é isso? Francisco Os caras tá doidão aqui, velho Então bora Muquinha Vou abrir um novo empreendimento E gostaria de convidar para ser o meu sócio Eu vou abrir um aeroporto para Penilongo LV fica localizado a Inês e sua testinha É zoeira Não me bane Me mame Muca A trigresa VIP te mandou uma foto da PPK Você se classificou? Que pessoa da B, ó Muquinha Muquinha Mulher é igual feijoada As melhores têm lingui sem pau É como anjos sem asa Muquinha Já lavou o jubileu hoje? Se não foi Vai lavar logo Se não Vai ficar cheio de polinguinho nele Que nojo Boa noite Boa noite Bruno Fiscal de peru Fiscal de peru É ver um fiscal de peru aí Chegou gente, ó Esconde o peru aí, ó Ó lá Eu fico impressionado Mas comente o sepeli Cantangulo Ngulo cantem Mas comente o sepeli Cantangulo Ngulo cantem Mas comente o sepeli Cantangulo Ngulo cantem Comente o sepeli Que que é isso, rapaz? Você tá invocando o que? O satanás? Que porra é essa, moço? Você Roubou essa cadeira de fusca? Você quer me dar uma cadeira? Você quer me dar uma cadeira? Tá miserável, rapaz Uma bocadeira de fusca Nunca tô ansioso pra te ver Fazem live na piscininha Só de cueca se ensaboando Deuí 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 me livra Que que Quem é que escreveu isso aí Foi a Yara? Ah, é um campeonato Ele organiza o campeonato Que que essas Porra tão gritando ali, velho? Que desgrita, mano Peraí, velho Ah, não Criançada aqui Já tô Tô Ô, velho Meu Deus do céu Ei Eu fui lá no Subway Aí Tava Eu pedi um Subway Eu pedi lá Fiquei pedindo uns treinos E a mulher montou Aí Enquanto a mulher tava montando o meu Eu fiquei Eu olhei pro outro carinha Que tava montando um Pra entregar Eu acho Não sei se era pra entregar Eu só sei que ele tava mexendo lá Botando os bagulhinhos, sabe? Botando os bagulhos E ele ficou conversando com a menina E mexendo e fazendo os treinos lá, né? No automático Eu olhei Pra mão do cara De bolha Com o vinho e tudo Uma mosca Verde Que nojo Daquelas Daquelas Transformer A última fase Sabe? A última fase da mosca Tava em cima E a mosca Tava toda tonta Sabe? A última fase da mosca Tava em cima E a mosca Tava toda tonta Baleada De tanto o cara Botar um Um alface Dar umas porradinhas E tal E a mosca Meu Deus Deixa eu sair daqui Eu quero levantar E o cara Batia a mão Aí a mulher Olhou pra mim Viu? Aqui que esse menino Tá olhando Aí ela olhou Pra onde eu tava olhando Ela deu uma cutucada No menino Aí o menino Nossa Aí ele pegou Meio que ficou Com vergonha E ele correu Lá pra cozinha Nunca como você Tira a camisinha Eu só consigo Peidando Meu Deus Do céu Veio Que comentário É esse Moço Meu Deus Su gol é da Volx E a Volx É uma marca Alemã Então a Alemanha Continua fazendo gol No Brasil Caraca Velho Essa aí Foi pesada Porra Eu não tinha parado Pra pensar nisso Menino Fala um trem desse Não Eu fico triste Porra Uma vez Eu tava Na Bahia Tava na casa De 12 graus Meu irmão Eu desisti Da festa Eu falei Não Vou embora Que lugar é esse Aqui rapaz Oxi Olha o Moca Dando uma de Proed Com a camisa da erva Boa Camisa da erva Não Seu cego Cego Que camisa de erva Isso aqui É pé de coco Rapaz Coqueiro O cara Chega Fuma maconha E vem assistir Minha live Que eu não sei Nem se pode falar Essa palavra Aqui no Twitter Vem assistir Minha live Daqui a pouco É fumar Minha camisa Essa porra Eles podem Deixar armazenado No servidor Se você Faz essa pergunta Aí Todo mundo Vai rir Nunca você Duvida Da sua Homossexualidade Não Não Que que é isso Oh Ah Fio de rapariga Quem foi Velho Porra Agora me Fio Ah Caralho Quinha Quinha Quanto é um Mais um Se o mosquito Te picar Você passa a mão Na picadura Se sim Dá uma risadinha Se não Você tem que me dar Sua foto Vou passar Meu pix KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Você acha que o Testedrive Unlimited Solar Crown Vai vingar Geralmente Vai caçar O que fazer Vai caçar O que fazer Seu miserável Das piadinha Salve Muquinha Tudo bom Melhorou Da asma As mamadas Que você Me deu Não me bando Me mame Muquinha Estou torcendo Para você Melhorar A sua garganta Que foi Para o pau Porque quando melhora Ela vai para lá De novo Vai te lascar Não é o Bruno Não é o Bruno Né Não Não é não Esse Biel É triste Viu Que porra é essa Valeu Pink Ixi Tá com Ó aí Tá com Diabo No Diabo É Diabo O cara É um Muquinha Ah Para de ar Socursar um lar Poderiam mandar O mar Para de assardinhar Eu moro É para de assardinhar Que porra é essa Cara É Que que é Ela vai subir Ela vai descer Ela vai sentar Para me bater Mbappé 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 Obrigado.